O Curaçao tá com o microfone aberto, safado. Eu tô no Discord. É, ele tá no Discord, eu tô escutando ele. Te juro, eu tô muito brisado aqui, parece que eu tô que nem o Flakes agora, tô falando doga. Te juro, eu tô muito na brisa aqui. Não pode, tá muito na brisa. É, parece muito que eu acabei de filmar uns 40 back de tijolo. Meu Deus. Oi? Tijolo? Não sei também. Não entendi qual é a relação aí. A gente vai pro difícil depois dessa. Olha que fofo. Pensou e parece uma véi, hein? Hiro era o que, ô? Boa ideia. É, boa ideia. Eu tô... Eu buguei, eu quebrei, velho. Eu quebrei. Todo mundo já quebreu. Ai, gente, me senti nu agora. Perdi meu mecha. Boa ideia. Nossa. Se fosse assim na vida real. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tira a frente disso, filhote. Bota no Discord. Pode. Cadê, 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 cadê? Você está de quê? De... Estou de Thorbiver. Você está daqui. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, Dry. Eu vou se transformar em super ser Edgin. Não, calma. Você vai... Agora vai ser o combo maior combo do mundo. Pode? Pode? NA! É o Goku? Senhora, 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 três reais, 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 só assim pra ele assumir o BO, pergunta gente, assim, eu nunca me perguntei isso, mas agora veio a ser uma dúvida, de onde é que o Reinhardt tira essa bola de neve? Ué, da bola? Eu já respondi essa pergunta, assim, que não é só esse negócio. E aí, de onde é que tira, Adrien? Não, cara, não é assim. Como é que é? Mostra a sua teoria. Minha? É. Tem certeza? Uhum. Então, ele, antes, ele... Ele é Frozen de armadura. Não, ele deixa o... Pestículo dele mais pra trás. Meu Deus do céu, na hora que eu vou parar, que eu já fico igual da isso. A bola de neve. Ó o mineirinho, ó o mineirinho. Ô o Kurosaki, seu. Ó o mineirinho, tá de vento. Tentar fazer o... Acho que não vai dar certo aqui, porque nunca dá certo quando é difícil. O porcão vai me olhar assim do... Antes dele dobrar ali, ele vai me olhar. Você quer eu peguei Zarya? Não, eu ia dar uma investida ali na ponte. É, mas eu te dou uma folha, você quer? Vamos lá. Tem que ser rápido. Porque eles têm luz. É verdade. Tem que ser rápido. Tá abrindo aqui, cara. Ixi, tem gente perto do fernic, ó. Perto do fernic. Vai cair. Morri. Ah, meu Deus do céu, eu sou muito ruim, cara. Calma aí, gente. Solta a gol. Calma, cara. Relaxa, tranquilo, tá de boas. Não parece. Eu posso criar uma tirolesa pra gente, pra onde vocês quiserem daqui. É só vocês avisarem pra onde vocês querem. É isso aí. Ei, tem aí, tem cuzão. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu volto, eu volto. Tá aí. Projague. Oi. Diga. O cara tá drogando de arma. O cara tá drogando de arma. Só que anda uma pra trás. O coração aqui. Tá doente, mano. Olha aí, ó. O Flakes ali pega com o cara lá da Moana. É, pô. Pega a filhinha dele aí, ó. Bora, bora. O cara lá da Moana. Igualzinho, mano. Eita, pô. Robich com a naifa na mão ali, ó, cara. Olha ali, ó. Olha ali o que ele tá na mão ali, ó. É até a foice lá do cara. Igualzinho. Cadê os materiais? Quero pegar materiais. Quero pegar tijolo, é? Essas coisas. Ah, não. Vamos cair. Eu acho que ele vai jogar sozinho, né? É, né? Ele viu, assim, é. Cair em time de noob. Pujar sozinho. Tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Ô, eu quero quebrar, cara. Eu quero pegar aquele caçapete. Já peguei. Ah, nem queria mesmo. Eu já não tenho mais nada, então. O que é que você tá ligado que nessa a gente vai morrer? Muito feio, né? Aqui, ó. O que é que eu acho? Calma aí, calma aí, calma aí. Cara, tem probleminha, cara. É doente, né? Como que eu usei o melee? Ai, eu dei isso, né? Pá! Consegue? Não, velho, não. Se você tá assim, olha aqui, olha aqui. Se você tá assim, olha aqui. Autismo bateu forte aí. Bora. Eu vou te assassino. Eu queria ir com a mulher. Em cima da montanha mesmo? É, em cima da montanha. Só me segue aqui. Você vai ver onde eu tô caindo. Você vai ver, tipo, aonde que fica esse negócio, ó. Eu só sei a coisa preta caindo no chão agora, ó. Tá vendo aqui? Tum! Ó, o Kurosaki caiu ali embaixo. Mas tudo bem, foi quase, foi quase. É, sobe no teu cavalo. É G. Aí você vai pra lá, o Kurosaki. Pra direita. É porque pela esquerda eu acho que não tem como subir, não. Tem que ser pela direita. Eu quero ser mulher, eu quero ser ela. Kurosaki, Kurosaki, olha aqui, cara. Tu vai de quê? A Mei já é mulherzinha. Olha aqui, Kurosaki. Eu quero de mulherzinha, então. Corta a V. Flango aí, ó. Flango é broad, flango é BR. Dá pra nós jogar com flango aí, na moral. Ah, meu Deus, o Kurosaki. Ó, tem gente ali com flango, eu acho. Cuidado. Cadê? Onde ele tá? Cuidado aí, Kurosaki. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Relaxa. Deixa atrás dele, tretando com ele também. Vem cá, vem cá, vem cá. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, porra. Acertei, acertei. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, agora você tá curado. Vai, tem um daninho nele. Tô indo lá com ele. Tô vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Porra. Tô vendo aqui. Por que será, né? Por que será, né? Pode vir, pô. Pode vir. O que é isso? A galinha tá fugindo. Atira só na galinha, só na galinha, só na galinha. Já foi, já foi, já foi a galinha. Cuidado com sua vida, carneirinha. Morri, 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 morri. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Volta que eu salvo, relaxa, fica aí, fica aí. Vai lá pra forte com a galera, vai lá pra forte. Galinha, galinha, galinha atrás, galinha atrás. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matou? Vou usar a cor aqui, vou usar a cor aqui. Vou usar a cor aqui. Agora ela morre. É, pergunta. Por que que teu nome é esse aí, tô de doido? É o da Estilo. É porque... É o... É o... Olha o Aue aí, ó. Olha o Aue aí, ó. É o Aue aí, ó. Tá ligado? É, ele fala como se fosse super normal. É, ele fala como se fosse super normal. Você mata a galera assim, né, neguinho? Cara, se foi morto, pô. Olha o Aue aí, ó. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?